Música de trampo, certo? Quem tá na voz eu vou ver lá do chique Logo mais tá nas pistas Tá sendo trabalhada, trabalhada Vamo ver, vamo ver, vamo ver Depende de vocês, curte, compartilha, comenta E vamo estourar, vamo explodir Muita fé em Deus Naquele pique, fé pra tudo Sabe como? Aquele que anda gingando Que ajuda as tia na rua Tem assunto que os mais velhos Matam as bolas na sinuca É sempre bom nas sinuca Respeito com minha senhora Que foi mãe e foi papai O mais briguento do elenco e dos pipe Eu cortava mais Namorada tinha duas Uma na fila, uma na escola Matava a aula, pronta a venda Tirava boa nota O mais bravo, mais bolado Nomeado com música Tal do rolemã tocava hoje piloto Tio e trinta O mais bravo, mais bolado Nomeado com música Tal do rolemã tocava hoje piloto Tio e trinta O G.S. hoje corta o vento Com a lupa da O no rosto Um doze já dei um tramp e também já vivi de rolo O G.S. hoje corta o vento Com a lupa da O no rosto Um doze já dei um tramp e também já vivi de rolo O mais bravo, mais folgado Nomeado com música Tal do rolemã tocava hoje piloto Tio e trinta E tenta no Facebook Vai curte e compartilha O mais bravo, mais bolado Nomeado com música Tal do rolemã tocava hoje piloto Tamo junto e não esqueça